Bom, eu sou completamente a favor da reforma agrária porque eu acho que é uma das maneiras mais eficientes que a gente tem para implementar a produção de alimento mais justo para o produtor e para o consumidor, da maneira mais rápida de isso acontecer. Então a gente precisa de uma reforma agrária, de uma redistribuição de terra, de educação no campo, de uma vida digna no campo para que a gente consiga viver bem, que a gente consiga plantar, produzir alimentos de boa qualidade para a população inteira. Então é imprescindível essa ação da reforma agrária já.